No terreno tinha uma casa, mas ela foi demolida já faz cerca de 5 anos. Ela fica na rua Manuel Marcelino Rodrigues 36, no bairro Dom Antônio Barbosa. A vizinha não aguenta mais o transtorno, que começa pelos animais peçonhentos, que saem do local e alcançam a vizinhança. Minha filhinha tinha 2 anos, foi picada por escorpião, ficou internada. E esses dias a gente estava sentado aqui na frente, meu marido quase foi picado por escorpião também ali na frente. A gente não pode nem ficar sentado mais na frente de casa, que os bichos ficam indo ali para a minha casa na calçada. E mais, com tanto entulho acumulado e lixo, o terreno se tornou um criadouro do mosquito da dengue. Tem que umas 4 horas da tarde já fechar tudo, janela, porta e entrar para dentro, que é muito, muito perno longo. E não para por aí, aqui se tornou um esconderijo para usuários de entorpecentes, que trazem insegurança para a região. Tem usuários de droga ali, fazendo xixi, fazendo necessidade deles, saindo daí de dentro. À noite também, eles entram aí para fumar droga deles. Além de tudo isso, infelizmente, muitas pessoas sem consciência jogam lixo, todo tipo aqui. É importante lembrar que quem comete esse tipo de crime pode ter pena com punição de 1 a 4 anos de detenção e multa, que vai de 2.500 reais a 11 mil reais. Com a série de problemas, a vizinha tentou ajuda com o poder público, mas nada foi feito. E ela então chamou nossa equipe. Eu já liguei na Semadur, não vieram resolver o problema. Aí eu já falei ali no posto, eu fui também. Não resolveram para vir catar as coisas de dengue aqui, que acumulam as águas de dengue. Eles não fizeram nada também. Aí eu falei, se eu vou ligar para a reportagem para ver se eu tenho algo, né? Eles fazem algo por aqui, por esse terreno, né? Que está incomodando. E aí E aí